Me leva, amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva, amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado